E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Black Bora continuar, continuar não, é, continuar e começar na verdade né, a gente vai continuar gravando o Black Só que agora vamos tentar aqui já no Hard, beleza? Cara, deixa eu ver aqui mano, vamos começar a gravar o game no rádio, vai ser embaçado Ah, mas Andy, por que você vai fazer isso? Porque eu gosto muito do jogo cara, eu gosto demais do jogo Então, e eu quero, quero jogar novamente né Vamos que vamos Aliás, tem muita coisa do Black que eu quero mostrar pra vocês ainda tá Tá, não é, continua, continua a missão Ah tá, é isso mesmo, a gente volta aqui pra primeira missão Aperto o A, tá, agora a gente consegue colocar aqui no Hard né Você vê que até o, do modo easy pro normal, já muda algumas coisas né Primário, secundário, objetivos, não Sem, sem kit médico, é isso? Cara, não tô acreditando mano Normal hein Mano, não tem kit médico velho Bora Vamos que vamos pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar Compartilhar, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Contra o apoio de vocês aí, sempre Croacia Nossa, vai ser embaçado velho Se você cooperar Se eu for sair da porta, tudo o que você fez vai ser desigualdado Você vai ser convidado, você vai ser desigualdado, você vai passar o resto da sua vida em prisão Muito bem, sergente Tenha o seu caminho Espera O que você quer que eu faça? Diga-me tudo que você conhece sobre o Seventh Wave Eu não sei se jogar no modo Hard interfere também na inteligência artificial do jogo Bom, enfim, eu vou ter muito mais, eu vou ter que ter muito mais cautela do que eu tive quando eu gravei no normal Fica imaginando fases como o do manicômio, ou o final, ou a ponte, desse modo, cara Sem falar que depois desse modo ainda tem um Black Ops ainda Cara, cabelo Gunfire Não pensava muito deles na época O que foi errado? É, bicho, aqui é onde a mãe chora e o filho fica esperando, velho Rapaz, vamos lá Tentar focar mais na gameplay, tá, galera? O apoio de vocês aí é importantíssimo, beleza? A última série do Black foi muito bem Graças a vocês, tá? Então não esqueçam aí de deixar like, comentar, compartilhar Que isso é muito importante Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu baixar isso aqui Tá Aqui, ó Parte final do Black Vou mandar um salve aí Pro Eric Gorgel Canal Aria Droid Jorge Luiz Felipe Os Brods Esse jogo é sensacional, ótimo vídeo, valeu, mano Marcelo Pereira Acabou de comentar aqui, ó Procure sempre usar SMT Com silenciador Ah, tá Beleza Ah, o cara que manja, hein Essa batida no carregador é para alinhar as munições É uma técnica real Kenor Charles Reeve Salve aí pra vocês, Smart Ives Muito obrigado pelos comentários aí No último vídeo da série Jogando Normal, né? Agora vamos aqui Cara, essa pistola aqui a gente nem usa Muito bonito, né, mano Aí, Spass Rapaz, mano Deixa eu baixar um pouco o som Shot que eu já peguei É só pra dar headshot assim, ó Headshot, cara Fechou, mano Você tá falando, então vamos fazer, né Quero ver como é que funciona Ó, o kit médico tem aqui, né Eu acho que não tem aqui esse kit médico É perfeito, limpizar Outra Tá, tá, tá Seca o f rock É perfeito É perfeito Fudeu 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 Caramba, as explosões matam Os cara bem, bem de longe Como eu falei, vou ter mais Cautela agora aqui Cadê o carinha Da janela ali O cara nem aparece Cara, o bom da O bom da AK-47 É o hipfire dela Quando você atira em hipfire E quer atirar assim O recuo não é muito alto Então Bacana atirar desse jeito Aquela arma que a gente pega Aquela arma que a gente pega Na missão da ponte É muito boa também, cara Peraí, 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 peraí Vamos por aqui Granada Munição de pistola Que a gente nem usa Aquela pistola, né Eu nem sei se aquela pistola É uma arma boa Pra se usar aqui É, falaram pra mim Se eu reduzir Reduzir o brilho Essa luz aí Fica menos Incomoda menos Acho que aqui Não vou conseguir fazer Bom, agora já era Tá, e como é que eu faço Pra usar A arma Prateada, né Já que ela desbloqueou Objetivo Opções Cara, deixa aí nos comentários Pra mim Como é que eu uso As armas Prateadas, né Já que eu terminei Normal É que a gente não tem ainda Não tem ainda O silenciador Eu já entendi Qual que é a dificuldade aqui A maior dificuldade Na verdade É o kit médico ali A gente tem de reserva Aqui a gente não tem A gente tem de reserva É galera, agora o desafio vai ser embaçado Vou tomar dano Vou dar um headshot daqui Que coisa linda Tem mais alguém aqui? O cara do outro lado, mano Bom, a gente pode carregar até nove granadas, né? Ó, meu querido Tá meio perdido aqui, meu querido Apertando select a gente consegue ver os objetivos Não cai aqui não, pode dar merda Vou ver aqui no canto Cara, vai ser uma jogada bem de boa Sem pressa, tá ligado? Tá, aqui a gente pega mais granada Mano, a granada aqui é importantíssima, tá? Deixa eu fazer um teste aqui Olha que legal Se a gente explode, a gente tem acesso a outra parte do cenário É por aqui mesmo Isso aqui é uma coisa que eu não fiz antes O cara pulando ali, mano Caramba, mano Caramba, mano O bagulho levou um tiro e não explodiu, velho Esse notebook é dos bons, hein? Tá, o problema também aqui é se a gente morrer, cara Volta tudo, então É, realmente o bagulho não é fácil não, mano Eita lasqueira Se preparem que Pelo menos os kits Pelo menos os kits Pequeno tem, né? Mesmo assim Isso é anvil 7-1, o bagulho Nós estamos estando por... Pater, over Copy that, anvil 7-1 Provide overwatch for echo 5-1 They're moving to rally point 2-1 Copy that, on station They're coming in through the wall Uh-huh Uh-huh Caramba, acabei acordando minha cachorra aqui, velho Ah, entendi, mano Realmente, a gente não tem os kits Mano, imagine no final, velho Cara Embaçado, realmente embaçado Cadê o carinha do RPG lá na torre? Oxi Da onde vem esse dano aí, mano? Caramba, tem mais, velho Ali ele tem que subir com o RPG, não vai parar de diminuir ele Caramba Você é resistente, meu chapa Olha, não morreu ainda não, mano Rapaz Gostar Mal Mãe É Lascor Põe A A A B A 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 Mano, ali não tem nada pra brigar Galera, uma coisa é certa, porque eu tenho um pingo de pressa Eu vou jogar bem de boa Porque qualquer vacilo, mano, tem que jogar tudo de novo A gente tem um pingo de pressa O outro esquema bom que a gente pode fazer é o seguinte É pegar os kits quando você tiver com pouco sangue, deixa os kits lá Toma aí ó, eita 3 barra 3 4 barra 4 Como é que eu vejo os objetivos? Tá, blackmail Intel, mano, tem um Intel pra pegar ainda e armamento também, cara Ah, eu entendi qual que é o armamento É a arma lá, não peguei Puta, que bosta, hein, mano Pera aí, vamos fazer o bagunço certo É, o principal objetivo aqui não é pegar todos os negócios, é sim terminar no hard, né? Mas, eu quero tirar uma dúvida Aproveitar que eu tô aqui Eu acho que foi a metranca, né, que eu não peguei, velho No começo No começo não, aqui ó Aí também tem aqui dentro, né Não Cara, onde tá o último Intel, velho Aqui ó Boa Tá vendo? Eu não preciso ficar com ela Eu tenho que pegar ela e mostrar, né Objetivo, status Tá Recon, Recon é arma, né? Tá, Intel Falta um Intel ainda Caramba, eu colocaria o Intel aqui, mano Ou já tinha e eu peguei Rapaz Nossa É É Aqui eu peguei um também, né? Deixa eu ver aqui em cima. Aqui em cima eu peguei a arma. Certo. Peguei um ali na parede. Peguei um ali na parede. E ainda bem que não tem nenhum problema com relação a terminar a missão demorando tanto tempo, né? Isso aí não tem nada a ver. É, realmente os kits, eles não somem, tá? Então você pode deixar ali, depois qualquer coisa você volta pra pegar, mano. É o jeito. Rapaz... Você tá de tiração, hein, meu amigo? Bravo aqui, eu vou entrar. Vamos aí. Puta que merda. Ai, que merda. E aí tem o objetivo completo. Boa. É, malandrão. Primeira missão aqui no hard. Completa, mano. 3 barra 3, 1 barra 1, 1 barra 1. Show de bola. Missão completa. E matei todos os inimigos. A missão, a primeira missão é só pra esquentar, né? Aqui já deu pra gente ver mais ou menos quais são as diferenças do modo normal pro modo hard. Primeira, é o kit médico. Você não tem como carregar 3 kits médicos pra você usar. Por acaso, em caso que você passe ali de sufoco, tá ligado? As armas, dano, tudo isso. Bem de boa. Mas esse detalhe, cara, realmente vai fazer muita diferença em algumas partes, cara. Que dá muito inimigo, entendeu? Só no fato de não ter esses kits, cara. Isso é louco. É hard mesmo. O jogo já é hard. O normal, assim, quem assistiu a série viu. O jogo normal, ele já tem uma certa dificuldade bem alta. Bem alta. Principalmente pra quem não tem. Se você não tiver costume de jogo de tiro em primeira pessoa, mano. Você já vai passar perreio. Começando por aí, velho. No controle, vai passar perreio mais ainda. Então, realmente, esse jogo aqui é só pra quem quer um desafio cabuloso. Mas, mano, que jogo foda. Então, primeira missãozinha já gravada aí. Lembrando, essa aqui é a versão do Xbox, tá? Eu tô rodando no Xbox One X. E a primeira missão tá gravadinha aqui no hard, beleza? Aí, já desbloqueei a próxima missão no hard. Vou confirmar aqui. Pera aí. Tá vendo, ó. Salvando o Xbox console. Salvando o perfil. Mano, essa aqui vai ser cabulosamente cabulosa. Só falo isso. Bom, galera, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Não esqueça de clicar no like, comentar, compartilhar, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau.